Tudo com Estilo é ter a oportunidade de entrevistar Carlos Ferreirinha. E, Ferreirinha, me fala, a gente estava falando em democratização do luxo. E democratização do luxo, quando você fala em parceria da MCF com o Renato, e essa coisa do luxo e do popular, conta um pouco para a gente, como é que é essa democratização? Olha, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui e participando do seu programa. Já é a segunda vez que eu participo com você. Olha, na verdade, essa é uma complementação de competências. O Renato, com o Dato Popular, tem observado de forma muito criteriosa o crescimento de renda da população, uma série de novas classes emergentes de consumo. E nós, da MCF, também, nesse exatamente mesmo tempo do Dato Popular, nos últimos 10 anos, a gente tem observado exatamente o consumo oposto, que é o consumo da alta renda, o consumo da diferenciação, o consumo do luxo. O Dato Popular foi a primeira empresa de pesquisa e consultoria específica para estudar as classes C, D e E, o mercado emergente brasileiro. Hoje, o que nós vemos é que esse consumidor, esse consumidor da chamada nova classe média brasileira, passa a ter acesso a produtos de luxo. E aí, a classe C está consumindo, o Brasil está bombando, está em plena emergência. E aí, junta Ferreirinha e Renato. O que vai dar nisso? Olha, eu tenho certeza que vai dar muito samba e samba que vai rodar o mundo inteiro. O Ferreirinha é o maior especialista em consumo de luxo. Nós somos o maior especialista em consumo de consumidor emergente. E o que a gente identificou é um espaço de mercado para marcas de luxo que querem ser democratizadas, que precisam, para garantir um bom faturamento, vender para um número cada vez maior de pessoas. Vem daí a parceria estratégica da MCF com o Data Popular. Existe um denominador comum, que são clientes que serão cada vez mais elevados a um patamar social que acessam o luxo. E existe, evidentemente, cada vez mais a necessidade das marcas de luxo alcançarem uma base dos consumidores diferenciadas. O Data Popular vai continuar olhando para o que eles fazem, que é o cliente de classe média, o cliente de classe C que vem subindo. E nós vamos continuar também olhando para essas marcas especiais que são voltadas por um grupo de consumidores que tem possibilidade de diferenciar. Agora, há um denominador comum e nós vamos trabalhar exatamente nesse meio, que é esse encontro onde as marcas podem falar com todos os níveis da cadeia, com todos os consumidores, com todo o público. Então, nós vamos trabalhar isso que nós estamos chamando do conjunto das marcas democráticas. E quando a gente fala de poder de consumo da classe C e a gente fala em luxo, essa democratização vai de encontro a essa mudança de comportamento. Você tem dados ótimos. Conta para a gente. Temos alguns dados interessantes. Por exemplo, metade das pessoas que fazem viagens internacionais pertencem à nova classe média brasileira. E eu já descontei o Paraguai. O Paraguai não entrou nessa conta. 55% dos consumidores de perfumes importados, perfumes que custam mais do que R$ 300,00, já pertencem à nova classe média brasileira. Portanto, nós falamos de um mercado que exige marcas democráticas, marcas que consigam conversar com todas as classes sociais do nosso país. Qualidade une todas as classes sociais. Ninguém aceita mais trabalhar tanto sem ter acesso a produtos de boa qualidade. Produto vagabundo e baratinho não vende mais para nenhuma classe social do nosso país. E quando ele compra um produto de luxo, é como se ele tangibilizasse essa melhora de qualidade de vida. É como se ele olhasse no espelho e falasse, Eu mereço estar cheiroso com perfume importado. Qualquer evolução de consumo leva a uma manifestação de tentar acessar a próxima melhor alternativa. Então, o indivíduo sempre viajou de ônibus, passa a ter uma renda diferente, ele quer viajar de vião. Ele sonhava com geladeira, tem geladeira. Então, agora, qual é a próxima alternativa da geladeira que ele já tem? É um movimento natural. Da mesma forma que o indivíduo que está no topo da pirâmide também tenta encontrar algum tipo de marca que também o coloque dentro de uma posição mais democrática, mais aliviada da pressão social. Então, são mesclas que precisam ser interpretadas novamente. O mundo era muito preto no branco. A gente sabia exatamente quem era o consumidor, o nome, o sobrenome, de onde vinha, qual era a renda. O mundo mudou, alterou profundamente, tudo isso está muito embaralhado. E ainda bem, estamos entrando numa era de democratização, onde todas as classes, todos os códigos se falam e se entrelaçam. Olha, Ferreirinha, é um privilégio. E você pode ter certeza que seja a única oportunidade que a gente tem de ter acesso ao luxo, com um porta-voz desse, a gente muda. Tudo com estilo é isso. Muito obrigada. Obrigado, obrigado pela participação. No próximo bloco, Orgulho Verde Amarelo. O Momento Brasil no Flore Salone, em Milão, na Itália. Depois dos comerciais. O Momento Brasil no Flore Salone, em Milão, na Itália. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado.